Fala galera, beleza? Bones falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psyche Transound Design E para o vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a fazer um snare aí, utilizando o VST Serum Esse VST é bem massa porque ele tem o Noise Oscillator ali, que tem uns noises bem bacana Então vem comigo para esse tutorial que vai ser irado Primeiro passo, como sempre, a gente desenhou o nosso mid aqui Tamanho de 4 kicks, a gente vai desenhar em 1.2 e 1.4 o nosso snare, certo? Dupliquei os meus mids aqui Agora a gente vai pegar o VST Serum Vamos dar um Init Preset E a gente vai desligar esse oscilador A aqui Então vamos vir no Noise, certo? Aqui tem alguns Noises da parte Analog, Attacks Então a gente vai vir no Analog aqui Eu quero utilizar um que tem aqui dentro que se chama Alpa NZ Esse mesmo aqui Aí eu desenhei já o nosso mid aqui, certo? Então agora a gente vai ver como é que está tocando aqui Somente o Noise sem nada Agora a gente vai precisar modular esse Noise com o Envelope 1 aqui, certo? Então a gente vai meio que controlar o Envelope ADSR dele Aqui através do Envelope 1 Nessa lupinha aqui A gente consegue estar dando o Zoom Para deixar o negócio um pouco mais preciso Tá um pouco baixinho ainda o VST aqui Então a gente vai precisar aumentar um pouco do volume dele aqui E a gente vai vir agora Depois que a gente desenhou o Envelope 1 aqui A gente vai vir para a Abra de Efeitos E vamos jogar Saturação nesse Noise Particularmente eu gosto dessas ondas mais distorcidas para esse tipo de Snare Então eu vou pegar essa DIY de 1 aqui mesmo E a gente vai controlar agora o Drive e a Mix dele aqui Agora que a gente aumentou um pouco da Saturação ali A gente vai precisar mexer um pouquinho Aqui no Envelope de novo Porque a Saturação acaba saturando os Harmônicos ali Às vezes que está no Decay Então é interessante a gente mexer agora com a Saturação junto Próximo passo agora A gente vai jogar um Equalizador aqui dentro do Silent mesmo Aliás do Serum Pegamos o nosso Equalizador aqui A gente vai fazer uma espécie de Low Cut aqui Tirar um pouco dessa ressonância E eu vou cortar aqui abaixo de 150 Hz Por aí, 160 Hz Agora a gente vai precisar ouvir com a Track Para a gente poder ter uma ideia de como está tocando esse Snare aí Agora com a Track rolando A gente vai controlar mais um pouco do Envelope e a DCR aqui, certo? Está um pouco alto, né? Bastante alto Mais alto do que os outros elementos Então a gente vai agora controlar um pouco do volume também Pode ser até pelo Master aqui mesmo Para mim ele está quase bom Então a gente vai trabalhar um pouco mais na Saturação aqui agora Lembrando que é interessante A gente controlar os parâmetros também Ouvindo o Snare como um todo E não só ele solado Senão a gente perde um pouco da noção do que está acontecendo realmente A gente pode estar testando também Vim aqui no oscilador e colocar essa função aqui Porque com essa função ativada A gente pode controlar aqui o pitch através das notas aqui E ver se de repente a gente acha uma nota que fica mais interessante para o Snare Por via das dúvidas a gente vai pegar um equalizador aqui Nosso pra quê? Que ele é bem limpo Então eu vou cortar as coisas aqui Abaixo de 200 Hz mais ou menos E a parte interessante aqui Uma dica bônus É que a gente pode criar layers diretamente aqui Como que eu posso fazer isso? Posso vir, duplicar essa nota aqui E testar em diferentes lugares Vamos ver como é que vai ficar E aí Música O snare está batendo aqui em menos 14, um pouquinho alto. A gente pode estar zerando o ataque dele aqui também, que o Serum vem com esse atrasinho. Zera o ataque aqui, round, beleza. Agora é só ajuste fino aqui no envelope. Música Estou sentindo ele um pouco distorcido demais. Então a gente vai fazer mais um ajuste aqui. Não existe uma fórmula secreta de fazer um snare perfeito. Você tem que fazer ouvindo e sempre mexendo nos parâmetros ali e testando. Música 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 Para mim o timbre dele já está legal. Agora eu vou testar aqui, se de repente fica legal outras notas aqui. Música Música Se quiser a gente pode estar testando outros noises aqui. Outras ondas noise. Mas para mim essa está legal aqui, já está soando legal. Mas vamos testar aqui para conhecer melhor. Música 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 No caso desse, a gente teria que tirar um pouco da saturação. Que a gente saturou para trazer um pouco desses agudos ali no snare. Música Obviamente ele nunca vai ficar exatamente igual um snare gravado ali com microfone profissional e tudo mais em estúdio. Mas ele pode te ajudar bastante esse snare aqui. Se você, por exemplo, tem um snare já que você gostou, mas está faltando algum transiente. Você pode estar jogando esse sintetizador aí para cobrir os transientes que você está procurando no teu snare. Fazendo camada e deixando o snare top. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Quem gostou, se inscreve no canal aí, deixe seu like, seu comentário para nós e até o próximo vídeo. Valeu!